A Rússia chama de grande erro a possível adesão de Suécia e Finlândia à OTAN e afirma que as consequências terão um longo alcance. Antes, o Kremlin já havia prometido represálias sem precedentes. Mais informações com Alessandro de Lorenzo. A entrada da Finlândia na OTAN pode não fazer sentido a longo prazo, segundo a avaliação da professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo, Cristina Pessequilo. Em entrevista à Band News FM, ela lembra que o país precisará arcar com maiores gastos militares, o que pode fazer com que a população deixe de apoiar a adesão à OTAN no futuro. Porque muitas vezes essas populações apoiam até um certo ponto, que é o ponto que começa a prejudicar o seu modo de vida. Elas estarão dispostas a pagar mais impostos para pagar a sua filiação à OTAN? A decisão ainda precisa ser aprovada pelo Parlamento do país. Também é necessário que todos os membros da Aliança Militar aceitem a entrada finlandesa. No entanto, o governo da Turquia, um dos integrantes da OTAN, já se posicionou de forma contrária, acusando a Finlândia de abrigar organizações terroristas curdas. Mas, de acordo com o presidente finlandês Saúl Leninisto, esse obstáculo deve ser superado. Acho que o que precisamos agora é de uma resposta muito clara. Estou preparado para ter uma nova discussão com o presidente Erdogan sobre os problemas que ele levantou. A Suécia também já expressou o seu interesse de se juntar à OTAN. A gente vai ter de aguardar qual vai ser efetivamente a resposta russa. A Rússia ameaça, dizendo que haverá consequências, consequências graves e sem precedentes. Mas será que isso de fato vai acontecer? A Rússia até aqui tem encontrado dificuldades para fazer o domínio de parte do território ucraniano. Na base de muita destruição, é verdade. De muitas mortes, é verdade. Ontem tivemos a divulgação de um número bem importante por parte do Reino Unido. O Megali abriu aqui para mim, porque eu não sabia de onde partiu o número, dizendo que a Rússia já perdeu um terço das suas forças militares na Ucrânia. Um terço das suas forças militares na Ucrânia. Claro, são dados do Reino Unido, nesse caso, que compõem as forças militares do Ocidente. Então, todas as informações nessa guerra acabam sofrendo de alguma dose de desconfiança, de lado a lado, mas esse é um número oficial. A perda de um terço das suas forças militares em território ucraniano e sem conseguir plenamente a dominação que pretendia inicialmente. E agora, Vladimir Putin continua ameaçando ainda mais esses países da Escandinávia, a Finlândia e a Suécia. A Finlândia que tem uma fronteira enorme, só perde para a fronteira entre Rússia e Ucrânia. Por esse lado, na Finlândia, quase 1.300 quilômetros de fronteira. É muita coisa. E a Finlândia manifestando o seguinte, olha, chega de neutralidade porque sentimos o peso da ameaça. Estamos sentindo o peso da ameaça. Por isso, agora, sim, essa decisão de entrar para a OTAN. A Turquia está se opondo, né? O presidente da Turquia se manifestou contrariamente. E se um país integrante da OTAN se manifestar contrariamente, não vai ser possível o país entrar. Então, agora, o presidente da Finlândia pretende se encontrar com representantes da Turquia para ver se convencem esses representantes e, portanto, o país possa dar esse passo de entrada na OTAN. Que vai ter resposta? Vai. A gente só não sabe exatamente ainda a dimensão. É, curiosidade. Nesse fim de semana, eu assisti dois episódios daquela série de humor que tornou Zelensky famoso na Ucrânia. Ah, entrou agora na Netflix. Servo do Povo. Netflix ou HBO? Eu acho que é HBO. Ou Amazon. Sei lá. Não. Está numa dessas aí. A série do Zelensky. Servo do Povo. Chama Servo do Povo. Confere aí onde é que está, Pablo. Claro, é um tipo de humor diferente do nosso, né? O humor ucraniano não bate muito com o nosso brasileiro, mas tem algumas coisas ali que a gente consegue entender e dá para entender por que ele se tornou um símbolo da antipolítica, né? Acabou se elegendo nessa esteira aí da antipolítica. Ele faz o HBO. É, HBO. HBO. É, ele faz o papel de um professor que acaba sendo filmado ali sem saber, fazendo um discurso muito inflamado contra os políticos porque são todos corruptos, a gente elege sempre os mesmos e eles esquecem do povo, blá, 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 aquela coisa até meio chavão. E esse vídeo viraliza e nessas aí o cara acaba sendo eleito presidente da Ucrânia e aí ele encontra mais ou menos o que esperava mesmo, né? Uma burocracia, corrupção, uma série de regalias. A primeira coisa que fazem por ele quando ele se torna presidente é colocar um terno italiano, oferecer um relógio lá, Filipe Patek, que custa não sei quantas centenas de milhares de reais. Patek Filipe. Patek Filipe, né? É isso. Dá pra entender por que o povo ucraniano, como tantos outros desencantados com os rumos que a... Quando eu digo dá pra entender, não tô dizendo que eu concordo com isso, tá? Mas dá pra entender por que isso aconteceu. Desencantado com os rumos da política, acabou colocando um... Enfim, fazendo uma aposta ali no Aventureiro. Vi dois episódios só. Não é ruim não, viu? Dá pra se divertir um pouquinho e vale a pena pra conhecer um pouquinho mais da figura do Zelensky, entender um pouco mais como é que ele chegou onde está agora. O Grande Servo, na HBO Max, pra quem se interessar.